Fala, gurizada! Tudo bem? Tudo certo? Começando mais um conteúdo sobre Grêmio aqui no Central Grenal. Vamos falar agora sobre a vitória do Grêmio sobre o Santos. Um jogo que tem nome e sobrenome, mas uma palavra define tudo. A eficiência. O Grêmio foi muito mais eficiente do que o Santos. O Santos teve diversas oportunidades no segundo tempo de empatar o jogo e até virar a partida. Mas o Grêmio foi eficiente. O Grêmio conseguiu se defender, conseguiu fazer o gol em uma das poucas chances. Não tão claras, porque não teve chances claras, mas a chance que mais apareceu na frente ali para os seus jogadores foi a eficiência tricolor que brilhou. E os detalhes de Grêmio 1x0 no Santos, eu te conto a partir de agora aqui no Central Grenal. Como eu disse para vocês, uma partida válida pela eficiência. O Grêmio, no primeiro tempo, conseguia se manter dentro do campo de defesa do Santos. Em alguns momentos chegou a estar aí com todos os seus jogadores dentro do seu campo de ataque, campo de defesa do Santos, mas não tinha efetividade. Errava muitos passes, não conseguia finalizar. Mas e o Santos, óbvio, sempre recuado com todos os seus jogadores na linha de defesa, tentando jogar sempre por uma bola, uma bola esticada no contra-ataque. Até que um lance, aos 28 minutos do primeiro tempo, deu uma mudada no jogo. A saída de Lucas Barbosa do Santos, lesionado para a entrada do baixinho Soteudo, Soteudo bom de bola, mudou um pouco a cara do jogo e o Santos começou a dar o seu ar da graça na partida. Começou a encaixar bons contra-ataques, goleiro Adriel salvou o Grêmio em duas oportunidades no primeiro tempo, com bola aérea, cabeceio que não vem sendo o ponto forte da defesa do Grêmio, levando o perigo aí à marca do gol e Adriel sempre lá para fazer as defesas. Ao final do primeiro tempo, João Pedro conseguiu acertar um belo chute de perna trocada de fora da área, abrindo o placar do Grêmio e aí apareceu a eficiência tricolor. Aos 48, um lance muito preocupante, porque Evidia Sante bateu cabeça com Kahneman e ficou vários minutos caído no gramado, não estava desmaiado. Mas sentia muitas dores. O Grêmio, que estava sem o seu médico, que passou mal ainda no hotel, estava com o médico do Juventude, foi emprestado pelo Juventude, fez o atendimento do jogador e ele preferiu voltar para o jogo. Mas não ficou muito tempo. Logo depois, ele acabou, parecia muito zonzo ainda, trocava, acabava batendo nas próprias pernas, acabou caindo e foi substituído no intervalo para a entrada do... Darlan. Renato também aproveitou o intervalo do jogo para a saída do João Pedro para a entrada do Tomás Luciano. João Pedro que fez o gol, mas já tinha jogado lá contra o ABC lá em Natal, estava com desgaste muscular, acabou saindo aí para a entrada do Tomás Luciano. Ingrata tarefa aí para o Tomás Luciano tendo que entrar no intervalo do jogo para marcar o Soteudo, ninguém menos que o Soteudo. Segundo tempo, o Santos começou um pouco abatido, parecia ainda ter sentido o gol, permanecia lá mais recuado, o Grêmio no campo de ataque, até que aos 7 minutos o jogador Messias pisa no pé do Cristaldo e o juiz é chamado no VAR, acaba marcando o pênalti. Pênalti que não foi convertido por Luizito Soares, acabou chutando por cima do travessão, cobrou lá um tiro de meta, acabou errando aí o pênalti do Luizito Soares, é o terceiro pênalti que ele erra em 4 batidos nesta temporada. Depois o Grêmio parece que sentiu o gol, deu uma recuada e o Santos foi para cima, principalmente na presença do Soteudo, o Soteudo fazia muitas jogadas em cima do Tomás Luciano, o Tomás Luciano não conseguia dar jeito de marcar o Soteudo. Muitas bolas aéreas é um grande problema para o Renato, o Renato precisa dar um jeito nas bolas aéreas, porque pode se tornar um grande ponto fraco do Tricolor aí na temporada. Durante o Galchão o Grêmio já teve alguns problemas com bolas aéreas e parece que vai sim sofrer com esse problema nos próximos jogos, o Renato precisa ver isso daí. Depois, aos 18, o Renato tira o Vina, muito cansado e muito apagado para a entrada do Galdino. Aos 26, tira também Cristaldo, também muito abaixo, é que são jogadores que viajaram e jogaram contra o ABC na quinta-feira, são jogadores que viajaram bastante, chegaram na sexta às 5 horas da tarde, pouco mais, treinaram ontem ainda, então vamos dar um desconto por conta do desgaste físico, mas precisam melhorar. Hoje, a maioria dos jogadores esteve muito abaixo da média. Aos 26, Cristaldo saiu para a entrada do Natan, Natan sim, entrou muito bem o Natan, um bom destaque o Natan, teve duas oportunidades, dois bons chutes fora da área, bastante gaso o Natan. Aos 37, saiu o Zinho também, apagadozinho, não conseguiu desempenhar um bom futebol, para a entrada do André Henrique. O que a gente pode dizer da estreia do Grêmio? Não foi uma estreia de encher os olhos, mas tem um crédito, por conta do jogo da última quinta-feira, um jogo desgastante, uma viagem muito longa, jogadores ainda tiveram um treino leve ontem, ainda no sábado, então vão levar aí esse desconto, por conta dessa viagem da Copa do Brasil. O Grêmio é o nono na tabela, está vendo a tabela aí na tua tela, o Grêmio é o nono por conta dos resultados, alguns ali empataram, outros acabaram perdendo, quem perdeu está lá embaixo, quem empatou está no meio da tabela, e o Grêmio que venceu é um dos últimos ali, por causa do saldo de gol, né? 1x0 só. Tricolor volta a campo agora no próximo sábado, contra o Cruzeiro, lá em Minas, fora de casa, às 21h. Um fato lamentável do jogo foi uma briga da torcida do Santos com a torcida do Grêmio, mas a torcida do Santos tentou invadir a parte da torcida do Grêmio e conseguiu. Imagens lamentáveis aí, a torcida do Santos conseguiu abrir os dois portões que separavam uma torcida da outra, a Brigada Militar demorou para chegar até o local ali, a torcida do Santos acabou pegando bandeiras da torcida do Grêmio, pegou os trapos ali, que é aquelas faixas que identificam as torcidas, não era a torcida organizada, ali era uma parte onde ficavam mais famílias, que obviamente quando viu que tinha o perigo acabou se afastando, ficando mais alguns brigões. Que coisa lamentável, que cenas lamentáveis. Brigada Militar ali depois conseguindo separar. Pode ser. O Grêmio ainda pode sim ser denunciado por conta dessas brigas. O Grêmio pode ir até o STJD. Isso pode ser que acarrete ainda em problemas para o Tricolor. Vamos ficar esperto aí para os próximos dias. Beleza, gurizada? Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, não perde nada sobre a Dumpelagrenal. Sou repórter Diogo Lacman e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri